Beleza, pessoal do outubro, alguém que usa vídeozinhos, estamos aqui no sábado, vamos jogar uma fanfare, vamos jogar map DLC e vou tentar fazer no encontro do sábado super plano, vou tentar fazer aqui troféu do carro lá, por enquanto, aí depois o outro eu vou ver, mano, sei lá, talvez, é, eu vou ver, porque, eu não sei, fazer um vídeo só para um troféu, eu tenho que ver, mano. É, sei lá, mano, quando você for, eu vou fazer um troféu por enquanto, do carro aqui, para cuidar aí, quando você for jogar, você já, o vídeo que a gente já faz nos mapas, aí, tem o rapazinho aqui, se ele quiser jogar, está na live aqui, ó, se você tiver na live aí, ôiguinho, ó. Jogar os DLC, mas é como eu falei, tipo, é, aí deixa, eu sabe como você já, se você for jogar os DLC, já passou, é, para não ficar muito rápido, deixa a gente, tão rápido, deixa a gente ir coisando, só que a gente vai até, só até os 10, né, deu 10 horas, a gente já vai para o Dead Vision. Jogar o Dead Vision 1, né, a gente vai coisar. A gente já vai jogar os DLC, eu só vou fazer um negocinho aqui até o que eu só vou preparar, mas, se você quiser, entrando aqui na, entrando aqui no, no coisinha aqui, no Discord, que eu só vou fazer o troféu lá do carro, lá, para o enquanto, véi, até o que eu só vou terminar aí. É, que eu só vou fazer o troféu lá do carro, é, que agora eu aprendi a dar umas balançadas, já sei contar um caminho furtido, aqui mesmo, já está tudo certinho. Ah, isso aqui eu faço com a Esquida Astronauta, mas a Esquida Astronauta, está pensando em colocar o cachorro, mas vai entrando aqui no Discord, aí. A gente vai ficar até umas 10 horas, né. Mano, ou, e eu, cara, eu estou tentando fazer uma conquista aqui, né, que você tem que andar 25km dentro do jogo, cara, eu não estou nem zoando, sabe, sabe... Você não fez já, não? Você não já fez esse, não? Você já joga um tempo, não joga? Não, tipo, eu ainda não fiz, não, eu não sei do jogo, né, meio que eu comecei há pouco tempo, eu não jogo faz tempo, 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 tempo. Ah, ah, tá, mas você já sabe os esquemas, você já aprendeu os esquemas rápido, então. Mano, você é louco, o cara que, eu estava vendo o vídeo, né, velho, o cara falou que você tem que, meio que simplesmente andar, entre uma hora e duas horas, velho. Eu já fiz, já. É, a gente já fez, já, a gente fez jogando o jogo, você, coisa, né, a gente vai jogar DLC, só é essa aqui. Se fizer um troféu lá do speedrun, speedrun é fazer todos os mapas, né. De uma vez. De uma vez. Não, 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 de uma vez, não, o mapa é de uma vez, não, pode falar que você pode morrer, mas... Todos os mapas, assim, não precisa correr, só precisa completar todos os mapas do jogo base. Mano, você é louco, cara, vocês querem dar uma ajuda aí, velho, é mó difícil. Aí, esse jogo base, eu não vou fazer no momento agora, não, nós fizemos umas três lives atrás, quando nós jogamos nesse jogo. A gente ficou, não sei quantas horas, a gente ia ter que sair mais tarde do que devia, até, velho. Mano, eu vi um cara, o cara ficou uma hora e dez, fazendo com, tipo, duas pessoas, velho. O cara estava com duas pessoas e demorou uma hora e dez. É, demorou um pouco mais. Mas se você for fazer sozinho, assim, sozinho mesmo, solo é uma hora e quarenta e uma hora e... Uma hora não, uma hora e quarenta e duas horas, cara, se você for fazer solo. O cara que eu vi o vídeo, velho, ele falou, sabe aquela parte do mapa da usina que você fica girando? O cara falou no vídeo que, tipo, é no mínimo umas cinquenta e cinco e cinquenta e voltas, no mínimo. Tipo, só caminhando. Não, de caminhar você vai fazer durante o jogo, velho, mesmo. Tipo, porque caminhar é de boa que você vai, você vai jogando, você vai fazendo. Que tem até as DLC também e tal. Não, mas ainda do dez quilômetros eu não fiz. Cara, é, meio que, como posso dizer, o cara falou assim, ó, que, tipo, se você for fazer... Está em um level, você percorreu tantos quilômetros e você mudar de level ou reiniciar a contagem. Não, não reinicia, não. Só tem que completar a fase, tem como você completar a fase e, assim... É do Speed Run que você não pode parar, né? É do Speed Run que você tem que ir direto, fazer até o mapa do gelo lá, não é? Tipo, a gente até pensou que até o mapa steca, mas não, até o mapa do gelo, né? Cara, eu pulei algumas conquistas, cara, mas falta só, ó, tirando a do Speed Run e essa daqui do vinte e cinco e do dez quilômetros, cara. Só falta quatro conquistas pra mim terminar. Como vocês já... Não foi tão fácil ontem. Vocês já fizeram aquela conquista do... Qual o nome? De empilar, empilhar, ó. E empilhar todas as gemas da caverna do nível montanha? Não, essa aí eu vou fazer mais pra frente. Não vou platificar... Cara, eu já... Mano, cara, eu devo dizer uma coisa. Eu achei todas as gemas. Eu fiz. Cara, eu vou te contar o negócio. O negócio é o estudo pra fazer, tá? Empilhar, mano, empilhar cada uma. Você tem que empilhar uma parede. Não precisa empilhar. Você tem que estar perto. Você tem que juntar todas. Não, eu encontrei todas. Só que tinha que empilhar. De acordo com o nome que tá escrito ali embaixo da conquista, você tem que empilhar, Kai. Velho, eu empilhei certinho, né? Uma em cima da outra. Quando eu olho na foto da conquista, você só tinha que colocar uma do lado da outra empilhada. Aí eu falo... Putz, brilha. Tem que ver. Tem uns caras que ensinam meio ruim, velho. Tem que ver qual que tá ensinando melhor. O PS Trofe é um que ensina bem, velho. Tipo, o carro que faz trofe a peça e trofe o canal. Começando mais uma live. Vamos lá de jogar o Women's Farfetch. Eu quebrou a Alisson aparecer aí pra não jogar o... Vamos jogar nas DLC. Vamos jogar nas DLC. Depois eu faço esse do carro, velho. Nossa, que tá um saco, velho. Tô tentando balançar aqui. Ontem eu fiz mó rapa. Vai, chama aí pra... Chama aí pra partida rapidinho. Eu faço conquista com vocês. Aproveitando, né? É, dá pra fazer as do quilômetro. A gente vai jogar as DLC. Mas provavelmente vai dar pra fazer, acho, dois mapas. Dependendo. Não sei qual o tamanho dos mapas da DLC, né? Qual que é o tamanho dos mapas. É. O Gustavo vai fazer e já chama. Aí quando você fazer, você... O Gustavo vai fazer essa aula e já chama. É, são quantos? São cinco mapas DLC? São oito. Oito? Oito voltas? Não, oito mapas. Das expansões. Ah tá, das extras, você fala. É, isso aí não a gente vai fazer tanto afinal. Vamos só passar mesmo, né? Se você pensa aí... É, se passar, já pega um troféu. É. Chama aí pra partida. Chama aí pra partida. Vocês vão fazer os troféus das extras? Não tô. É só de completar. É, porque senão... Não, a gente vai demorar muito. Só que não conta pra platina, então... Não precisa... É, só conta mesmo pra platinar aquela parte. Tipo, aquele level específico pra platinar. É, pra platina até a fase G lá do jogo base. É. Mas até... Mano, mas ser sincero, pra... Não apareceu nenhuma conquista de você, tipo, fazer até o level G. Nenhuma conquista do level G. Vai até aquele level lá do... Ai, eu fechei o bagulho errado. Puta, que pariu pra fechar esse dia, fechei a... Ah, deixa eu entrar de novo. Eu fechei o Discord. Ai, meu... Muito doce. Quer até fazer Gelo. Ai, nossa, eu fechei o bagulho errado. Só que você não tivesse DLC, se tivesse só o jogo base. Não sei. É. Mas até o Gelo pra mim não apareceu nenhuma conquista. Só até... Só até... É que a Dark... A... A fase Dark... A Dark já muda, né? É, já é sozinha. A parte Steam e a fase Ice, eles são DLC extra, mas eles contam pra fazer o troféu. Deixa eu chamar aqui. Sim, né? Eu quero tecnicamente sim, né? Deixa eu ir pro partido... Eu chamo, eu chamo. Peraí que eu tô atrás. Eu tô no lugar errado. Aqui, tô vendo um monte de casos. Eu acho que vocês ficam aqui, velho. Não tem essa... Não. A gente faz a divulgação no Instagram. Cadê? Cadê? Peraí que tem um monte de gente online hoje aqui, velho. Aí... Nossa, mano... Eu acho que se você juntar umas oito pessoas pra você fazer essa conquista, você consegue. Não, o Speed One e o Bruno fizemos muito rápido. Só nós dois... Não. Mas eu não tô falando do Speed One. Tô falando da conquista de 25 km. Se juntando oito. Não, isso aí sozinha. Você é individual isso aqui, tipo... É individual, não conta a pessoa. Se fosse, o Bruno já tinha pegado o todo de comentário antes de mim junto comigo. É, o de carro, das coisas. Do carro, do carro, ainda a foto do carro. Opa, e aí, pessoal? Começando mais uma live. Vamos jogar um pouco de humor. Com o Bruno aqui. Mais uma partezinha aí, parte 7. Depois nós vamos jogar o Dead Vision. Junto com o Alisson e o Bruno. Chega aí. Se tiver Dead Vision, que vai jogar com a gente... Vocês tem que andar com o veículo um quilômetro? É com o carro e com o barco e com... E 50 metros com o carrinho de... Aqueles carrinhos de lixo que tem na fase, na fase, na... Você fica... É, abre, entra dentro e fica rodando. É maior, vai... Meu, demorou pra fazer isso. Nossa, fiquei um tempão rodando, rodando, mano. E não ia. Aí depois do nada foi. É chato, é um negócio que... Nossa, você tem que ficar, ficar, ficar... Aí se você quiser pra assinar o jogo, né? Se você não quiser pra assinar o jogo, só quiser jogar... A gente vai pra assinar... Eu disse pra vocês que eu simplesmente já fiz essas duas do barco e do carro. Ah, então, menos mal. É que esses aí são chatos. Nossa, só fiz 84%. E vocês fizeram aquele lá de respawnar 100 vezes, cara? Como que você faz? Eu não entendi. É, não, só morrer. Você morre. É só você ficar se matando? Vocês são pesados. É que conta, acho que aqui não conta. Não dá alguma... Porque eu fiquei... Eu respondi... Sabe aquele botão de respawnar? Eu fiquei 25 vezes clicando, cara. Quer dizer, 100 vezes, né? Aí não foi. Não, não é que dá respawn usando start. É você caindo, morrendo, morrendo toda hora. Ah, é. É, se você não morre tanto, a gente morreu bastante. Porque a gente fica coisando cair, aí, pá, morreu. O Bruno tá segurando o chão. Ah, não. Tô nascendo agora. Eu tô nascendo agora. É, tá perdendo. Ah, porque eu tô no Play 5. Eu carrego mais rápido. Claro. Porque é que acho que vai aqui. Eu tô na versão de Play 4, mas... Aí, calma, calma. Eu abro pelo céu. Ah, enquanto vocês vão andando aí, eu vou fazendo a missão. Mas você não quer ver o mapa, não? Não, eu tiro no mapa. Ou você já jogou? Ah. E... Ah, não! Pera aí. Um minutinho. Ah, na verdade, eu já fiz esse mapa. O único mapa aqui... Ah, não. Não fiz, não. Ah, não. Esses aqui são todos... Esses aqui são todos de DLC. Esses aqui são todos que vem, eu acho que na versão extra. Os únicos... Os únicos mapas que eu ainda não fiz... Os únicos mapas que eu não fiz foi o Thermal, a Factory, a City, o Laboratório e a Lâmbia. Os únicos que eu não fiz ainda. Ah, deixa eu tocar, calma que eu esqueci do mapa. Praticamente, quase todos. Ixi, quebrei o meu braço. Ah, não, já sei o que tem que fazer, já sei o que tem que fazer, já sei. Cada madeira que tá na casa tem que colocar pra cá, igual que eu vi, já lembro o que tem que fazer. Tem uma madeira lá na casa, mas eu sei fazer jeito de bulho. Ah! Eu bati de cara, mas é muito fácil. E aí, Porsche? Suave mesmo? Cadê o Wacom, hein? Ah, eu tô... É, problema... Ah, que legal, de novo, eu soltei a mão. Esse é o problema, eu vou pegar um... Ué! Calou, rapaziada, já passei. Muito simples, tá bom? Ah, ele passou, então vamos se matar. Na verdade, sabe por que eu passei? Mas conheço... Eu sei bular. Isso é muito fácil. Tá ligado que eu não escalei, né? Eu fui só pula... Sabia que se você ficar pulando em roda, cara... Não, sim, aí você corre, né? É corrida. É, mesmo que você começa a correr, aí você só passa. Esse daqui não tem nenhuma burla, já vou avisando. Você só abre a porta... Alguém fecha a janela, por favor. Tá mó frio, cara. Ninguém aguenta o frio, né, gente? Pelo amor de Deus. Alguém fecha a janela, por favor. Agradeço que ia fechar. Não, eu tento pular ali, não deu certo, não. É onde que é, né? Põe aí. Pra cá, ó. Dentro da caverna, né? É, exatamente. Vai aí pra dentro e fecha a janela. É que eu tô chegando com cigarro. Você vai ter que empurrar isso aqui pra cá, né? Ah, tá, o bagulho vai empurrar. Oh, oh, não, não puxa não. Eu tô aqui do outro lado, Vigão. Ah, tá, esse aqui, vai ficar pra empurrar aqui, velho. É, pegar o pompo. É, rapaziada, peguei aqui o cigarro, tá ligado? Vou assim, vai aqui na lareta. Não, vou tocar fogo nisso aqui. Não, é isso não. É uma... É um certo lugar. Me sigam, rapazes. Tatatã, 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 aventureiro. Ah, derreteu o gel. Tem que ligar ali de cima, tá? Ah, derreteu o gel. Bota fogo, tchau. Fogo do amor. Nossa, deu uma bela de uma finicada aqui. Fiz tudo bem. Ah, legal. Agora, eu já sei muito bem o que fazer. Pula aqui embaixo. Estiga meus bons. Vai, gente. Vem ajudar aqui. Empurrar a bola de neve. Tem um negócio que pode empurrar aqui. Nossa, o lugar é grande esse lugar aqui. Oh, alguém desce lá o elevador. Ah, não. O elevador já tá aqui embaixo. Não precisa descer. Aí é só levar lá pro elevador. Você coloca no elevador. Ah, é. Vai ter que fazer um negócio aqui. Aí não dá o campo. O boneco não alcança. Mano, eu já joguei no celular. Então, tipo... Até a fase do golfe. Até a fase da cidade eu já joguei. Então... Eu sei de certos segredos da fase. Quer dizer, eu sei fazer as fases, né? Porque eu já joguei até a fase da cidade. No celular. Nessa casa não tem nada dentro, não. Oh, você vai lá em cima aí. Desce no elevador. Por favor. Tem alguma coisa lá pra, se não me engano, girar. Pô, a mulher que vai sobe bem, tem isso. Isso, gira. Gira. Tá ficando forte, hein? Tá comendo muito arroxeijão, né? Gói. É, faz isso daí. Quem vai buscar a bola de neve é você. Olha, mano. Até essa aqui vai ter que fazer. Ó, leva lá pra trás. Leva lá pra trás. Tem que levar lá pra trás. Ah, vai ter que subir em cima do negocinho ali. Não, não, não. Não é ter que subir ali em cima. Tem que fazer uma avalanche. Tem que ter uma avalanche com essa bola de neve. Pera, segura, segura. Ah, tá, tá, sai, 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 sai. Ah, já sai. Vai ter que derrubar a porta com ela, né? Ali, ó. Ali, ó. Vem daquele buraco ali, ó. Ali, ó. Vem aqui, ó. E segue, ó. Ah, tem uma porta lá. Vai derrubar a porta com uma bola. Eu só preciso que ninguém desça junto com a bola. Porque senão vai dar errado. E vai ter que subir ela tudo de novo. Então deixa a bola aí sozinha, pelo amor de Deus. Mas tem um negócio ali, ó. Pra fazer outra coisinha. Mas não alcança, a boneca não alcança. Vai ter um trecho. Pronto, gente. É no nada tocar a mosca. Ó, vai lá pra dentro que eu sei onde que tem um negócio aqui. Rapidinho, já volto. Sai, sai, sai. Você não pode abrir a porta Oi Oi vizinho Oi vizinho Tudo bom? Vizinho, vou cometer suicídio aqui rapidinho Rapidinho Suicídio Sabe que essas bonecas aqui é de massinha? É tipo do Gang Beast lá Do Gang Beast? É Se eu me engano é o mesmo criador O mesmo criador O mesmo dos caras O que lá é mais de útil O que lá é mais porrada As coisas É Aqui não é tanta porrada assim Poradeira Poradeira Olha a gente Tem que subir as escadas que vocês vão ver O que que tem pra fazer É apenas o que eu digo Tem se eu me engano aqui em cima Pera aí ó Deixa eu contar Uma É Quatro dividido por dois Oito Tem oito cabos pra gente Oito? Não Essas são quatro cabos mesmo E eu Nem vi né Opa Vada pelo Paulo A porta tá fechada aqui Não abre não Tá tranquilo Tem alguma coisa Ah é Tem uma madeira ali dentro Tem que achar né O que que tá de astronauta mesmo O astronauta Pega Pega esse cabo aqui pra mim Rapidinho Aqui em cima Não o amarelo Não o amarelo Tem um cabo aqui Onde você tava Tô aqui em cima No mesmo lugar que o Mergulador Mergulha Ah Você não é mergulhador Eu sou um paraquedista Paraquedista? Pra mim você parece mais um mergulhador Mas tudo bem Eu pensei que é um Motocross Eu vi a capacete de motocross Ué É tô aqui Não é no negocinho É pra pegar o fio vermelho Daqui Que tá aqui dentro Não, não É pra deixar aí Você tem que conectar os cabos Ah tá Ah tá O verde Você quer jogar o verde aqui Pode jogar o verde Ah vai É O O O Paraquedista É Não dá um tempo Ah eu também Vocês tem que Vocês tem que se ajudar aí Pra conseguir subir o cabo Tá Só pra avisar Ah sim Ah sim Gustavo Tenta colocar na ponte Vê se consegue pegar Pula lá Vê se consegue pegar Não a ponte Não Na verdade Oi rapaziada Então levanta o cabo aí pra mim Por favor Levanta o cabo Vem Ó Eu quero mais Pera Aí ó Peguei Nossa O cabo O sata com o cabo Tinha ficado invisível Esse cabo amarelo Foi Vou levar os cabos Ai eu caí junto Peraí Peraí Eu vou te levantar Peraí Eu vou te levantar Pra ele pegar o cabo Vai Vai pega o cabo Eu já ia levar o cabo Eu já ia levar os cabos Eu já ia levar os cabos aqui Eu acho que não dá Tá muito baixa Eu fui errada É É Isso Fica bem Só Só um pouco Nossa Nossa Eu fui eu que subi você Você conseguiu subir sozinho Não sei Eu peguei uma mão É Eu até peguei o verde Aí você tem que levar o cabo lá em cima E conectar Tá no pescoço Meu cabo Ai caramba Ah Peraí Já volto Não Tô com os dois cabos na mão É Sobe Não tá subindo É cobrinha Tô em cima É o cavalinho Aí cai Mão toda torta Meu Deus O boneco não tá subindo Com os dois cabos não É Se ficar dois cabos Pesa tanto assim Vai boneco Mole Ai Socorro Fala gente Eu confio em vocês Pode ir Pode ir É Não dá pra entrar Ali dentro não Por enquanto não dá É Todas as cores aí Dentro É só vocês Colocar Azul Azul Aí toma um choque Ai 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 Cadê o Deixa eu pegar o azul aqui Eu vou acabar pegando o amarelo Quer ver Aí Deve ser bem fácil Tá ligado Ah que legal Qualquer dois 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 cabos juntos Amendoino 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 Meu Deus Meu Deus Você vai dar Amendoino 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 É Depois eu fiquei sabendo que isso aí é besteira Ai Entra aqui Entra Não tá entrando Vai vai Não 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 o azul O azul embaixo não tá Tá quase Tem que pegar na ponta É isso que é o fogo Vai 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 Meu Deus Ai 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 morreu E que abriu aqui A máquina É que a gente tá na caçada, que eu sabia como que a gente tá na caçada, tem até uma coisa fechando. Rapaziada, foi por conhecer vocês, falou. Oi, tá roubando o ouro. Pega ele. É zoeira, isso daqui vai servir pra... Pra um negócio. Eita aí em cima, cabelo, em cima, que é o cabelo que tem nessa sala, tem alguma coisa. Vai, vai, aperta o botão. Rapaziada, apertou no botão. O botão não tá indo. Vai na escavadora, rapaziada. Vai na escavadora. Não, mas o que tem nessa sala, o que tem nessa sala. O controle, o controle pra levantar a escavadora. Vamos lá, calma. Tô curiosa, eu tenho que ver os negócios. Ah, tem que segurar o botão pra subir nesse elevador, que merda, velho. Não, é só você. Ah, não, é, não, apertou, bugou, acho que é bugou. Algo tá rodando no negócio ali. Ah, interessante. Olha, tudo quebrado. Ouro, ouro. Pegou ouro. Que fechou. Olha, mano. Todo depredado. O dono da mina não vai gostar. Ah, é pra cair lá embaixo, né? É, tem um outro lugar que não dá pra ir, não. Ah, tem um carrinho de coisa. Olha, ouro, velho. Me dá. Eu vou falar a verdade. Velho, isso daqui é a coisa mais difícil que vocês podem imaginar. É, que eu tô descendo, o que que tem aí de bom, hein? É mais fácil pular, né, o jogo. Ué, como que é? O bagulho te empurra, esse bagulho aqui? Ah, olha que legal, ué. Ai, meu Deus. Não me atrapalha, não me atrapalha. É o Gravy, velho. Ah, parece aquele jogo lá. Parece aquele jogo lá, o The Gravy. Não tem aquele jogo lá que tem de graça. Acho que vocês conhecem. É aquele jogo lá, o The Gravy. Aquele jogo que é tipo o round 6, né? Espera aí, eu esqueci de que... Ah, tá. O jogo do round 6. É, aqui, ó. Coloca esse negócio aqui. Ah, é, a gente vai saber, né? Ah, pronto. Vocês viram agora, feliz? Ah, que legal, velho. Me segura aqui. Me segura, me salva. Ah, não, morreu. Ui. Ah, legal. Ai, cara. É, então, eu já vou avisando uma coisa. Eu tô rodando. Esse daqui não é o caminho, tipo, pra chegar até o final, tá? Esse daqui é o caminho que é pra você pegar outra pedra pra fazer outro negócio e fazer outro negócio. Merda. Caiu? É isso que eu faço. Você tem que pegar a pedra. Não! Os dois... Eu preciso que algum dos dois fica segurando aí, porque eu vou subir ali. É, eu ia subir lá, mas eu caí, velho. Ai, caramba. Vai, vai pra diagonal. Vai, né? Vai fazer a flexão. Agora foi. Anem? É difícil, tá? Já vou avisando. Ai. Ai. Toma, meti a cabeçada. Vou virar o Zidane. Pronto. Peguei a pedra. Aí, rapaziada. Tô chegando. Ah, eu caio de volta. Ai, nossa. Nossa, tem um buraco aqui. Nem vi que tinha um buraco aqui. Ah, pensei que ia cair no buraco infinitamente aqui. Morreu. Ó, tá. Gente, não sobe de novo lá pra cima, tá? Eu só falo isso. Não sobe. Tô se rodando aqui. Eu quero que todo mundo desça. Todo mundo pode descer. Ai, eu caí no buraco. É, exatamente. Ok? Lá, lá, lá. Gente, ó. Desce todo mundo daí de cima. Quer dizer, é. O paraquedista. Pronto. Agora me segue. É só vocês irem aqui que vocês vão chegar lá em cima. E é o objetivo. Uêêêê. Consegui? Não. Consegui. Tem que jeito certo pra coisar que eu tô... Mas tem hora que não vai. Tem hora que ele vai mais pra frente. Tem hora que não vai. Pera, fica em cima. Mira pra cima. Fica na diagonal. Lá foi. É, na diagonal. Tem um lugar certo pra coisar. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant não, empurra pra trás não é pra trás, já vou avisar vem, empurra comigo, vem todo mundo, todo mundo uhul, e aí, agora? parece que você não pode ficar pesado vamos, passei vocês querem fazer o final juntos? não é, pode ser, né? vou fazer pra frente eu jurava que eu tinha pegado eu tinha acusado a corda essa aqui tem que cair bem certinho foi meio difícil, o braço do boneco não volta ao normal gente, eu já tô no final é, aqui já estamos chegando nossa, cê, eu cai um em cima do outro aqui nossa, eu não posso eu ia abrir a porta, cara mas eu esqueci que cê abria a porta cê cai, cê cai pro final meu Deus, vocês conseguiram tirar a corda vocês conseguiram tirar a corda ah, já estamos aqui? vamos, dá a mãozinha, dá a mãozinha calma dá a mãozinha, daí a mãozinha vai, vamos tem que abrir a porta ouro, vou ficar rico é mentira o mapa até que é curto nossa, mano, olha isso só mais um, acho nossa, olha isso só tem missão ultra rara tem duas missão, a única missão que não é ultra rara é você completar um level as outras é tudo ultra rara tem uma missão aqui, ó que se cê olhar, cara 1,4% das pessoas conseguiram fazer a missão tipo, impossível fazer a missão ah, não é possível, só o pessoal ensinando certinho então ei, bom dia essa fase aqui eu vou dizer a verdade é muito rápido tá ligado? eu preciso que alguém pegue outro ferro alguém pegue outro ferro? cadê o ferro? pega aí outro ferro tá ligado tão falando o jogo tá falando o jogo quase não fala exatamente não, não ficou do jeito agora acende aqui aperta o botão tchau pra você subilha ganhei um muito ah, vou fazer um tem um rádio quebra aquele rádio o botão tá aqui bora essa fase aqui é conhecida por fazer muitos pacotes simplesmente motorizando nossa, quanta coisa pra fazer cada um vai em uma fase já vou avisando cada um vai em alguma fase nem sei, tem um monte de coisa aqui eu só tenho dois só tem dois não tem lá pra trás se vocês voltarem vocês vão ver tem um que tem que fazer as alavancas aqui não, mas tem um lá pra trás lá pra trás ó o Paulo encontrou você vai vir opa, é como, beleza? não, não, não tipo, é mais ou menos assim não, a gente tá jogando agora jogando as DLC os mapas extra que tem no jogo ah, tá aqui não, não acho que é lugar errado vamos dizer que tipo, tem um amigo meu que ele vai fazer só depois que ele tá platinando no outro jogo na frente meu Deus do céu aí, tipo, no caso ele não vai platinando eita, pô tipo, eu vou depois eu só vou ter que fazer o troféu do caminhão tendo caminhão e onde pegar os bagulhinhos nossa senhora aí a gente vai coisa, não, a gente tá fazendo mas só que a gente vai fazer dois mapas que 10 horas a gente vai pro WTF, o que eu tô fazendo aqui aí 10 horas a gente vai pro The Division com outro amigo nosso o The Division a gente vai começar peraí 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 nossa senhora peraí que o boneco é meio morenga peraí sobe morenga ah, deixa já aí vamos tentar tá quase, né tipo eu vou logo logo vou acordar depois eu vou fazer aqui como eu tô fazendo as 10 a gente vai até as 10 horas deixa tá aqui já ah, legal eu tinha caído certo aí por causa do negócio não, tinha caído certo ah, deu errado se eu voltar de novo já peguei minha peça só pra avisar eu não sei o caminho que eu tô fazendo só tô subindo ô, meu Deus aí complica é verdade esqueci vocês nunca fizeram essa fase eu vou primeiro ir na fase mais fácil que não é do de girar desculpa me falar agora 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 foi certinho mas o boneco caiu não, pô vem andar nesse escano aqui o boneco é meio meio tipo não sei que ele não movimentação dele não é tão aquelas coisas é meio anda sozinho meio bêbado ai obrigado rapaziada caiu alguém de vocês já chegou no final das fases tipo pegou alguma peça não fiz um quadro de caminha esse aqui é difícil esse aqui é difícil não eu sei que acho que tem como cai lá em cima mas tem que pular certinho a pessoa que tava aqui nas engrenagens já pegou a peça ainda não tô fazendo talvez já abrir o quadro de caminho eu só tenho ainda a mão errada deixa pra lá só tenho se cair ali já é GG o problema o problema é conseguir cair no cano sem cair depois meu Deus do céu não consegui fazer a pessoa que tá aqui nas engrenagens já conseguiu o troféu? quer dizer o troféu não a peça? ai boneco nossa o boneco não morre mas logo logo eu vou vou ver que eu tenho que fazer o único troféu que falta pra patinar mesmo a parte do jogo normal é o troféu do é o do de andar com andar com carro um quilômetro aí eu vou fazer aqui naquela fase do caminhão lá e o das montanhas tem que pegar umas joias numa montanha secante tá lá ai corte o caminho eu tô vendo que isso aqui isso aqui é isso você sabe isso aqui é o mais difícil não é não é porque é difícil é porque a mecânica do jogo vamos ver que não eu vou cair eu vou muito cair nossa mas eu vou muito cair nossa eu fiquei preso no cano eita eu vou muito cair eu preciso de ajuda alguém vem me ajudar eu tô bugado aqui depois você passa aí você dá o reset eu consigo reset eu consigo reset não não consigo tem que reset o boneco ficou bugado levanta tá bugado ajuda ajuda me ajuda aqui meu nem sendo qual dos dois você tá ai não eu caí eu tava lá na parte das engrenagens eu caí eu tava a outra lá já sabe fazer a parte das engrenagens então tá de boa eu posso ajudar quem tá com certas complicações é o certas complicações pronto agora é difícil isso aí vai vem mano passei ai só tem a mão errada cara deixa eu me matar de novo tem que cair certinho no cano nossa vem a cair no cano e não cai no chão depois esse da roda aqui é complicado minha perna tá piscando lá 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 fazer o que vai 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 não não tá de zoeira eu tava no final ai do nada o jogo bugou e me tacou lá pra cima meu personagem bugou e tacou lá pra cima eu não tô nem zoando eu fiquei bravo eu tô muito bravo eu tô triste eu tô muito triste agora você pega o ferro e faz é isso agora o que você faz oh não quero falar nada não mas é pra pegar a peça da bolinha é muito difícil cara opa agora sim agora vai pronto ficou agora é só andar devagarzinho pronto não a parte difícil é andar que esse boneco é andando todo bêbado parece que bebeu um monte aqui não consegue andar em linha reta eu só tô vendo você mas você tá ligando que não tem como fazer por aí né não é por aí que faz né você sabe ah será ah não nem meio assim não deu ah você vai falar que tem que cair lá em cima nossa esse aí vai ser meio complicado se for cair onde eu tô pensando que tem que cair tem que pegar um impulso muito alto mas pode tocar a música o jogo que legal ah bugou o som do jogo o jogo pode tocar a música é triste nossa velho é aquela ver como que o boneco vai fazer assim pulso pra cair ali amaziada queria aflada não mas quem tava o seu nome é bruno não é ou sim não o outro aí o outro aí pronto eu consegui passar aí eu pronto feliz passei por você glória a deus que eu consegui passar que nem eu tava conseguindo passar tem que colocar duas né assim não desce desce pega não dá pra fazer isso aqui já dá pra fazer vem aqui traz 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 já fizeram a peça lá de ferro que eu pedi eu odeio esse jogo ah tá tem que colocar as coisas as peças aqui vamos fazendo as peças não vou ver aqui esse negócio de rodeste nossa é muito saco vai ter que não se preocupem tá eu tô fazendo eu tô tentando pegar a bola ah bom é muito triste que negócio eu não quero pegar ah vou colocar aqui já dá pra duplicar tá ligado é dá pra duplicar o jogo não buga por causa que você faz isso é subindo aquele bagulho é um nossa muito chato eu já abri a ponte tá pra passar aqui do negócio da bolinha ah tá só que agora sabe aquele negócio que você tem que pegar o ursinho sabe aquele negócio que você tem que pegar o ursinho eu tô fazendo isso agora é a mesma coisa que pegar um ursinho não mexe não mexe pelo amor de Deus um século pra pegar essa bola mentira eu consigo pegar a bola só que o problema é colocar ela pra trás ó se liga você coloca ela pra trás ela vai cair tem que ser devagar agora que dor tem que colocar ali em cima né ali em cima você vai ter que colocar né tem que colocar nesse fogo aí ah no fogo tem que ter que ter que colocar ali em cima e fazer a pata que é automata calma 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 tem esse negócio tem que fazer pra pegar os ursinho pro capo pro boneco lá calma tá saindo do forno agora só colocar lá dentro só colocar o negócio pra fazer ferro e fazer finalmente a alavanca ai meu deus cara é muito difícil fazer ah é só pra avisar tá esse ainda nem é um pouco perto do final isso daqui ainda é o começo eu não estou brincando isso daqui ah tem que fazer a peça de ferro tem que fazer a peça de ferro pra ver aqui ó bolinha alguém toma cuidado porque quando sai ah alguém aperta aí por favor tchau já vai ficar pronta a engrenagem pode apertar Cleiton você não pode ficar aqui dentro aqui vamos fazer vamos fazer a norma vamos fazer a norma então é então é gente meio que o Cleiton meio que ele ficou preso tá tudo bem aí tá abre no chão rapaziada como ficou como você ficou preso aí gostava fiquei preso ah dá 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 coisa o que é isso ainda tá foda muito meu Deus do céu que bagulha ai tá não é alguém nossa senhora o cara se prendeu bem 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 nas encrenagens alguém vai ter que falar o código já vou avisando tô sobrando não tô mais não deixa eu morrer ah é melhor alguém vai alguém tem que subir lá do outro lado pra mim ah tá vendo o código daqui daquele lado ali o paraquedista sobe daquele lado ali por favor obrigado aí ô paraquedista olha pra cima fica olhando pra essa tabela cinza que tem em cima da sua cabeça ó eu ativei pronto olha os símbolos e mexe nos quadrados precisa que você mexa nos quadrados ó memoriza bolinha sei lá que possa é aquela e é é é é vai os dois fazendo aí por favor que eu preciso ficar segurado aqui pronto aqui já foi mais um pouquinho não pronto agora tá o fato último que é o negócio aí como que eu chamo esse negócio exago ou não alguma coisa assim não 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 consigo eu tô puxando ela mais um é eu tenho que puxar ela eu tenho que puxar ela um pouquinho do carro oi puxar a boca do outro lado pronto agora tocou a música finalmente aqui a outra nossa a música a música a música de aventura rapaziada tem que ver desse negócio aí ó desse negócio aqui ó desse negócio acontece se não for vamos ver até se não for é ah tá padrão é uma epadrão uiii estou acondendo pra não cair no fogo ta Bruce oi que que é isso eu tô pensando que eu tô pegando o ferro ai meu Deus morreu socorro me ajuda não não morreu não não nem não pedo céu é isso aí tem que levantar esse monte de ferro chato para cair o boneco chegou a tudo pega 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 vai vamos esse sim é o verdadeiro final rapaziada deixa eu me matar que essa é mais fácil tem que ter com isso aperta nesse botão aqui por favor gente tem que levar esse cubo aqui ó sem deixar ele ficar azul se ele ficar azul quer dizer que é quer dizer que é para deixar ele aí para deixar ele aqui pronto agora a gente tem que ativar o resto dos botões que tem por aí inclusive em lugares muito difíceis tem umas tampa aqui ó vou ter que usar isso aqui né não vai pior que não vai você acredita? de acordo comigo não vai peraí mano eu tô subindo vai vai dar pra pular daqui? então você vai ter que fazer isso daqui ó vai lá fazer o Homem-Aranha exatamente só que o Homem-Aranha é diferenciado cara o Homem-Aranha aqui você tem que andar de costas porque você é o Homem-Aranha diferente é esse negócio ainda não foi foi clique no botão aperta no botão por favor Aperta lá no botão por favor Só falta aquele ali ó, aquele ali que ele tá, se ele conseguir subir, se ele não conseguir subir Simples ó, esse daqui é muito simples O problema é que tem um lado que é mais fácil pra balançar, o outro não, o outro é mais difícil Esse lado aqui ó, esse lado aqui ó, tipo a mão, como você vai colocar a outra mão? Ele fez zigue-zague, não sei fazer esse negócio não Ah, tá soltando a mão Rapaziada Com o trampolim, a revolução Quem vai vir no elevador comigo? Todo mundo junto, vem, vai, todo mundo junto Mão dadas, mãos dadas Vamos Todo mundo junto, vem, vamos 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 Dois mapas Lá pra noite Lá pra noite, pra noite Os horas, já tem que dormir, vou trabalhar e eu tenho que sair né, pra não atrapalhar ela né Hoje no caso não né, mas é isso então, eu vou até fazer encerramento aqui no youtube que vai pro youtube também né, como vídeo né, essa série que a gente tá fazendo aqui, agora a gente tá fazendo as DLC, mas o negócio da platina a gente já logo faz, pessoal, vou ver um dia aí pra cuidar, pra fazer só os dois sofrer o que falta né, falta só dois pra atinar o jogo base né, 100% não sei se a gente vai fazer dos outros, mas a gente vai pelo menos platinar o strike ó, pronto, extrapassei aqui um pouquinho strike, e aí a gente volta... Volta, provavelmente quinta-feira a gente volta aí pessoal com o vídeo, provavelmente o vídeo vai sair na sexta né, mas é que eu dou um dia, meu braço quebrou ó, destronquei meu braço, é isso, a gente vai pro The Division né, vou te dar uma bolada na cabeça ó, vou dar uma bolada na cabeça, vou dar uma cabeçada na bola, toma, toma! Mano, dá pra fazer umas coisas, não faz não, ai se matamos juntos, não segura aí não, não pode, tá segurando umas coisinhas aqui, não pode... Pronto, agora ela viu uma suruba né, suruba de boneca de macinha, é, só faltou porrada mano, o gang bitch é engraçado por causa disso, tem o jogo do cachorro também que é tipo gang bitch, só que é de bicho né, só que tem arma lá, que lá se colocasse ia ser da hora né, não sei se vai colocar na peça né, todo mundo aqui abraçado, coisa mais linda, é assim que a gente encerra pelo menos o vídeo aqui no YouTube... Eu já vi, eu já vi um vídeo desse jogo aí, mano, uma zica... Do bicho, é, sempre viu o marginal jogando aí, se parou de jogar esses jogos tanto, gang bitch é... É, é, é do canal que eu conheço... Esse Tricktors é bom hein, Tricktors pra jogar com os amigos... É meio que um jogo de corrida, só que... Bem diferente... A gente vai jogar pra um do Kiwi, mas esse aqui eu acho que ele é só com dois, e um outro jogo lá que... É um, aí qual que é a construção, a totale e alguma coisa também né, que a gente vai jogar, acho que depois... Totale e Relibro Também tem o de mudança lá É, o de mudança, move out também depois... É, depois a gente jogar do Kiwi e o outro né, aí a gente provavelmente vai pra esse... Não, do Kiwi não... Então quer dizer que depois do... Do que você aí, vocês vão pra esses jogos? Não, 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 a gente vai pro The Division ou agora o The Division ou o The Division ou outro amigo nosso... A gente vai começar a jogar ele né... No começo a gente vai ver se... Vai, vai... É, provavelmente vai pra tentar pratinar né, talvez... Eu não sei, o The Division ou não vamos... Vamos ver... Vocês vão jogar... Vocês vão jogar só esses jogos aí de resto? Não, é que na nossa programação é... Vamos jogar um jogo até o final né... Alguns jogos do Platino... Como esse aqui... Esse aqui é o Platino... Aí tem jogo que nós não Platino... Aí tem jogo Platino... É igual o Monserre... A gente ia zerar pelo menos, mas nem pra zerar não deu muito certo... O outro amigo nosso não quis mais jogar... É, porque o jogo tava... Nossa, tava ficando insuportável... O Monserre tava muito complicado velho... Tipo... A gente tinha uns amigos, uns apeirão lá... Mas eles não estavam aparecendo né... Aí quando vinha os bichos mais fortes... Aí a gente não tava conseguindo fazer junto com o aleatório... O aleatório até... Vinha um aleatório apelão... Mas... Até a hora que não dava... A gente morria... Acabava morrendo... Que a gente tava bem mais fraco que o aleatório né... Tipo... Então... Não teve o que fazer né... Aí a gente teve que dropar né... Do Monserre... Aí a gente vai pro The Division né... Mas é isso então... Eu vou fechar aqui... Deixa eu só fechar aqui a live... É isso... Eu trouxe tudo aqui... Eu vou fechar... Deixa eu só fechar com a musiquinha aqui mano... Peraí... Peraí... E é isso... A gente vai ficando por aqui... É nóis... Pessoal do YouTube... Tamo junto... Não esquece de deixar o like... Compartilhar o vídeo... Se é novo no canal... Se inscrever aí pessoal... Pra gente chegar a meta de mil inscritos daqui um ano... Um ano e meio... Pra tentar pegar a parceria de monetização lá no YouTube... Beleza pessoal... É isso aí... Valeu... Fui... Tchau... Tamo junto...